E aí, tudo bem contigo? Feliz 2015 é o nosso debate esportivo que está de volta aqui na TV Beltrão, todas as terças, você sabe, é o ponto de encontro, é o programa que tem o compromisso de trazer tudo que é local da micro região, tem o espaço aqui na TV Beltrão, o nosso debate esportivo, edição agora do ano de 2015, que tenhamos um ano repleto de conquistas, vem aí o Francisco Beltrão na segunda divisão, o Marreco Futsal que está com o time prontinho, apresentação na próxima terça-feira, E nós estamos estudando a possibilidade de mostrar a apresentação do Marreco ao vivo, vai acontecer lá no centro de eventos do Parque de Exposições, uma apresentação muito bonita, muito charmosa, com caras novas, é o Marreco pronto para a temporada deste ano, que começa no mês de março E o Beltrão já realizou alguns jogos treinos, um amistoso venceu o Sorocaba, é isso? Sorocaba no final de semana por 2 a 0, agora vem aí o Pato Branco, jogo de volta lá em Pato depois, e aí sim na sequência o Campeonato Paranense da segunda divisão, o Beltrão, muitos acreditando bastante, outros meio assim, meio desconfiado, porque nos últimos anos o futebol tem decepcionado muito, Mas nós na verdade precisamos é acreditar que o futebol cresça, que o futebol traga vitórias e conquistas e que traga muita alegria para o nosso torcedor de Beltrão, porque o torcedor do Beltrão não é apenas aqui do município, é um time que representa toda a região na segundona do futebol paranaense, Beltrão que há muitos anos, desde 2006, ele caiu, deu adeus à primeirona e de lá pra cá foi só vexame. Esperamos que este ano a história seja diferente e tomara que estas parcerias feitas aí pelo atual presidente, o Kinkas, dê certo e que nós conseguimos então ter bons resultados a partir de agora. Nosso primeiro bloco, quero dar as boas-vindas para o empresário Jefferson de Lara, que é nosso colaborador também como comentarista esportivo e que está à frente da primeira, do primeiro evento esportivo do ano, que vai acontecer agora nos próximos dias, que é a terceira Copa Nesher ASR Esportes de Futsal, categorias de base. O nome é esse Jefferson? Boa noite, tudo bem? Boa noite Ademir, boa noite a todos os telespectadores da TV Beltrão. Exatamente, o nome é esse, Nesher é a Escolinha do Digão, que é nosso companheiro aí já nessa terceira edição da Copa e a ASR Esportes, a minha empresa, que estamos aí novamente patrocinando o evento. Seja bem-vindo mais uma vez o Jefferson, que estará com a gente durante todo o ano aqui na nossa programação e com ele o Digão, Rodrigo Dallavecchia, o preparador de goleiros do Francisco Beltrão, por isso que nós vamos falar também do Francisco Beltrão no programa, mas neste primeiro bloco nós estamos dando espaço para divulgar esta Copa que já está na sua terceira edição, né Digão? Boa noite. Boa noite, boa noite Lina, boa noite para os telespectadores. É a terceira edição acontecendo sempre no feriado do Carnaval e contamos com essa parceria da ASR Esportes, no GF, que além de ser nossa amiga, nosso companheiro nessa competição. Está certo então, a partir de agora você vai saber tudo desta terceira Copa Nesher ASR Esportes. Vamos lá então, Jefferson. A primeira edição foi há dois anos atrás, o regulamento é o mesmo, o número de equipes são as mesmas, das mesmas cidades, o que é que vai acontecer neste ano, portanto? É, realmente é a terceira edição, como você falou, as equipes variam muito, né? Algumas equipes participam de um ano, não participam do outro, vêm equipes novas e eu acho que esse ano provavelmente teremos aí o maior número de equipes que já teve durante essa Copa. O Digão depois pode falar melhor que essa parte de organização é mais com ele, das equipes confirmadas e nós esperamos novamente que seja um sucesso, porque afinal se estamos na terceira é porque a primeira e a segunda deram certo. Nós agradecemos desde já todos os colaboradores, não é só nós da ASR Esportes que colaboramos, nós temos outros parceiros e esperamos que o público possa comparecer nesse feriado de carnaval do dia 14 ao dia 17, que com certeza haverá grandes jogos nas categorias de base. Digão, são números de equipes, números limitados ou não? Nós tentamos fazer assim, até mesmo pelo tempo hábil da competição, que é pouco, né? Nós temos oito equipes por categoria, nós temos a categoria sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17. Temos oito equipes para cada categoria. Existem algumas vagas ainda, em algumas categorias, na primeira edição nós tivemos em torno de 15 a 18 equipes, o ano passado já passou para 25, esse ano já estamos com 30, com mais seis vagas no caso distribuídas entre essas quatro categorias ainda que restam. Então, serão dois dias? 14, 15, 16 e 17. Sábado, domingo, segunda e terça-feira pela manhã. É o feriado final de semana e o feriado de carnaval. Os jogos estarão acontecendo aonde? A princípio é para ser no Arrodão e na Cango, mas ainda a gente está para definir se vai necessitar dos dois ginásios ainda. Talvez somente um aí ficaria centralizado no Arrodão. De onde estão vindo essas equipes, Digão? Tem equipes da região toda. Esse ano, novas, vem o time de Pato Branco, que não participou em nenhuma competição nossa. Vêm equipes de Realeza, que também não participou, é o primeiro ano. E as tradicionais da região, Santo Isabel, Manfrinópolis. Nós estamos tentando fechar com o pessoal de Dois Vizinhos também. Novamente, o pessoal de Dourados, do Mato Grosso, vai retornar para a nossa competição. Eles já vieram ano passado, saíram falando muito bem, tanto da organização, como da alimentação, como principalmente da cidade. Gostaram muito, entraram em contato comigo, já confirmaram a sua participação novamente. Então, assim, é uma competição da qual está se tornando até mesmo um nível quase que nacional. Pois é uma equipe do Mato Grosso do Sul que está vindo para cá. Que tipo de estrutura vocês oferecem para essas equipes? Eles vêm e têm alojamento aqui? Ou eles ficam em hotéis? Não, não. A gente tem uma parceria com o Colégio Mário de Andrade, através do professor Marcos. Até, desde já, agradeço a confiança dele no nosso trabalho. Que essa equipe de Dourados, ela vem e fica alojada lá no Mário de Andrade. A alimentação deles é toda lá também. Então, assim, desde já, eu agradeço a ele, agradeço pela confiança no nosso serviço. Ô Jefferson, é um evento com custo alto, né? Exato. Por isso que nós temos alguns parceiros nossos, que até, digamos, pede uma oportunidade para falar. São custos altos, porque arbitragem, alimentação, bola. E uma coisa ou outra que a gente sempre, extra, que a gente procura dar o melhor para esse pessoal que vem de fora. No ano passado, por exemplo, veio essas duas equipes de Dourados, mas veio, não sei, não lembro assim de cabeça, Digão, quantos pais vieram junto, lá de Dourados que vieram. E algumas dessas equipes, aqui de perto, tem algumas que estão querendo ficar aqui também, para não ter esse deslocamento todo dia. Santa Isabel, Realeza, talvez fiquem aqui também, porque senão fica um pouco complicado para ir e voltar. A princípio, então, Dourados que devem ficar aqui. Também o Digão acabou esquecendo de falar, tivemos aí o contato do Dino, equipes de Prudentópolis podem vir também. Vindo, esteve aí na minha loja há alguns dias e, como ele está trabalhando na prefeitura, com categorias de base, entrou em contato. Professor Dino, né? Professor Dino agora, né? Tem interesse, meu compadro, né? Jogamos junto, meu compadro, meu padrinho de casamento. Então, o Dino tem interesse também, algumas equipes de Prudentópolis em participar. Então, nós estamos contentes porque eles próprios, as equipes que participam, estão divulgando para outras equipes que a organização talvez seja simples, mas bem feita. Nós procuramos dar o que nós pudermos dar de estrutura para essas equipes, a gente não deixa faltar nada. Eles dormem, claro que eles trazem o colchão, dormem no chão, mas são salas com ar-condicionado. É o que os municípios fazem nos jogos abertos. Exatamente. As cozinheiras, nós pegamos cozinheiras para ir lá fazer a alimentação deles, procuramos fazer no horário certo. Não tem falta de alimentação, não é nada assim programado. Não, é comida à vontade. Então, essa parte, a arbitragem também, nós nos preocupamos muito em pegar os melhores. Esse ano, novamente, devemos pegar os árbitros aqui de Francisco Beltrão, que são os melhores da região. Então, a gente tem o gasto, mas procura fazer o melhor possível para que as equipes que vêm aqui a Francisco Beltrão retornem em outros anos e também possam divulgar a nossa competição para outras cidades. Então, vamos lá, Digão. Vamos divulgar, então, os colaboradores, os parceiros que fazem o evento acontecer. Vamos lá, então. A WLN, Supermercado LL, Damazine Móveis, Galos Luminosos, Baixer Colchões, Farma Anjos, Mecânica JKR, Rádio Anauim e a Clínica de Fisioterapia Oasis. Agradecemos, desde já, também, como falei anteriormente, o professor Marcos e também a Prefeitura Municipal, representada pelo seu secretário Arno Ribeiro, que nos cede o ginásio para que nós possamos fazer essa competição. É um evento que você bem disse, né? Ele saiu da divisa do município, agora do estado. A responsabilidade de vocês é bastante grande também, hein? Com certeza. A responsabilidade é grande. Até mesmo, como você mesmo disse, saiu das divisas do estado. Começou com uma primeira competição a nível regional, apenas regional. E eu fui disputar um campeonato em quedas e encontrei esse pessoal de dourados lá e comentei da minha competição. Eles vieram o ano passado e, novamente, eles estão retornando, pois se agradaram muito, tanto da estrutura, como da cidade, como até mesmo da organização da competição. Para chamar a atenção de equipes de outros estados, o que é que vocês vão distribuir de prevenção, hein, Jefferson? Então, Lili, como desde a primeira edição a gente distribui troféus e medalhas para primeiro, segundo e terceiro colocado. E nós da SR Esportes damos um vale de R$ 500,00 para ser gasto em material esportivo para cada equipe primeira colocada da competição. Premiação muito boa. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo. Então, nossos convidados vão permanecer, isso porque o Jefferson vai falar do futebol de campo, ele que foi atleta, ele que é o nosso comentarista. O Digão, já quero apresentar também o Digão como integrante da comissão técnica do Francisco Beltrão Futebol Clube. Está sentindo firmeza, Digão? Então, Lili, eu participei de dois amistosos, esses dois amistosos que teve, até mesmo, quero fazer uma correção, não foi Sorocaba, foi Arassatuba. Arassatuba, exatamente. Arassatuba, até mesmo eu confirmei para você antes que era Sorocaba, mas eu também me enganei. Acredito que essa é uma das melhores equipes que apareceu em Beltrão dos últimos cinco anos para cá. Daqui a pouco ele vai falar mais do Digão, que faz parte, sim, da comissão técnica e vai trabalhar na preparação de goleiros. Isso porque o Digão é preparador físico e já demonstrou a sua competência em anos anteriores no futebol profissional aqui de Francisco Beltrão. Na sequência, nós vamos falar um pouquinho do Beltrão e também o Jefferson vai falar deste novo time do Cressol Marreco Futsal, que tem gente acreditando que o Marreco possa conquistar o seu primeiro título na divisão, na série ouro do Futsal do Paraná. Nós voltamos já. Legenda Adriana Zanotto